Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 É o culpado na cena Eu tô um milhão na conta minha, nossa eu tô com sorte Tô pegando essa novinha, hoje o pai gastou malote Ela avistou seu ex, pediu com força, gosta forte Eu ainda sou o culpado dessa porra, vê se pode Ex, ex, passado é passado Coscoba C10, o moral de Aiguara Sentando, sentando Para na posição, mira no paredão, mira no paredão Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Vai dar certo, bebê Sentando, eu gostei disso aí, velho Vai sentando, vai sentando É o culpado na cena, tá ligado? Tamo junto, xicrinha LHB, Celesóis Eu tô um milhão na conta minha, nossa eu tô com sorte Tô pegando essa novinha, hoje o pai gastou malote Ela avistou seu ex, pediu com força, gosta forte Eu ainda sou o culpado dessa porra, vê se pode Ex, ex, passado é passado Sentando, senta, 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 preocupado E, é isso, passado é passado Sentando, senta, 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 preocupado Sentando, sentando Sentando, sentando Bora na posição, bota a mão no joelhinho, vai Eu mais no Coscoba C10 E, assim, é moral É o culpado na cena Eu conto o que eu quiser É o culpado na cena Tô só testando o variedão É o culpado na cena É o culpado na cena E, de 150, nós que mandei Ela senta O culpado tá na cena E a novinha representa Não briga com a novinha Coscoba C10 O moral de Aiguara Não vacila com a novinha Que ela vai dar o próximo Vai jogando Vai jogando E vai jogando Vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando Vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando Vai Não brinca com a novinha Que a novinha é experiência Ele abre Ele abre Ele abre Ele abre Ele abre E estourou E que me meta E de 150, nós que mandei Ela senta O culpado tá na cena E a novinha representa E a novinha Bota a mão no paredão Solteiro é solteiro Casamento é negócio Não vacila com a novinha Que ela vai dar o próximo Vai jogando Vai jogando E 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 vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando Vai jogando E vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Quer romance, compra um livro É o culpado na cena, bebê Bota a mão no paredão Liga o radar que o culpado tá passando E aí, ela é obsidência O grave faz bom E a bunda dela bate, bate Coscoba Ceres, o moral de Aiguara E a bunda dela bate Bate, bate, bate O culpado tá mandando e vai começar o combate O culpado tá mandando e vai começar o combate Acompanhe o combate Bate, 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 bate Bate, 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 bate É o culpado na cena Aquele jeito E o grave faz bom Vai, pode conta que eu sou um paredão grandão Acompanhe o grave O culpado tá mandando e vai começar o combate O culpado tá mandando e vai começar o combate Tá ligado Tá ligado E pina Acompanhe o grave Bate com a bunda no chão Bota a mão no paredão Bate, bate Se o sinodio estiver vermelho Eu vou pela estrada de barro Mas eu chego Olha o aquecimento Aquecimento O maluca vai jogando a bunda Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Coscopas e 10 Vai jogando 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 Eu avisei Pra novinha não beber Até manter Ela para de fumar Quando ela bebe Ela fica loucona Quando fuma Alma lombra E começa a me ligar Eu avisei Pra novinha não beber Até manter Ela para de fumar Quando ela bebe Ela fica loucona Quando fuma Alma lombra E começa a me ligar O maluca Vai jogando 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 Vai jogando, vai jogando bunda Eu avisei pra novinha não viver Até manter, ela para de fumar Quando ela bebe, ela fica loucuna Quando fuma, ama, alombra e começa a me ligar O maluco vai jogando bunda Vai jogando, vai jogando, vai jogando bunda Vai jogando, vai jogando bunda Vai jogando, vai jogando, vai jogando bunda Vai jogando, vai jogando, vai jogando bunda É muito solteiro apaixonado E muito casal fingindo que ama E a novinha só quer encaixar Hoje eu tô pra onde eu tô pro crime, ela sabe Hoje eu tô pra onde eu tô pro crime, ela sabe Onde eu tô com o pato vai formado em sacanagem Onde eu tô com o pato vai formado em sacanagem O meu bonde é diferente, elas gostam, perde a linha Vou passar sarrando Coscobas e Rez Tô com o pato vai formado em sacanagem 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 É mais uma nossa, deposita que é hit Hoje eu tô pra onde, eu tô pro crime e ela sabe Hoje eu tô pra onde, eu tô pro crime e ela sabe Onde do ocupador vai formado em sacanagem Onde do ocupador vai formado em sacanagem O meu bonde é diferente, elas gostam, perde a linha Vou passar essa ronda Toma a pacadinha na novinha, danadinha Toma a pacadinha na novinha, danadinha Toma a pacadinha na novinha, danadinha Toma a pacadinha na novinha danadinha Dois minutos de ideia A novinha abraçou Logo arrasta e pro berro Sem neurose, sem caú Vou te dar cá tudo dentro Mas eu não vou te machucar Vou te dar cá tudo dentro Mas eu não vou te machucar Vai ficar tranquila, tá? Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Toma, 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 toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Sequência do toma, toma, toma Toma, 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 toma Ele abre um monte de ouro Dois minutos de ideia A novinha abraçou A porragem do vento Sem neurose, sem caú Vou te dar cá tudo dentro Mas eu não vou te machucar Vou te dar cá tudo dentro Mas eu não vou te machucar Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Sequência do toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Toma, toma, toma safadinha Foi muito bom botar nessa novinha danadinha Vai Vaso Falanja amor Me começou Istorou rek pedida Compado bebe Eu só queria viver do seu lado, sei bem mais que namorado Mas eu já ganhei de ser enganado Você não esqueceu o passado e amar por dois Me desculpa, mas eu tô cansado Você me pediu pra gente dar um tempo Mas é melhor a gente dar um fim Vai pensando que vai me enganar Eu sei bem, vai voltar pra mim Coscoba C10, o moral de Aiguara É só pra te usar, que vai só te fazer seu desejo na cama Não adianta me ligar, eu tô cansado de amar mulher piranha E se teu eixo procurar, é só pra te usar Que vai só te fazer seu desejo na cama Não adianta me ligar, eu tô cansado de amar mulher piranha Não adianta me ligar, eu tô cansado de amar mulher piranha Não é porque eu sou o culpado que eu mereço isso, né bebê? É o culpado na cena Estourou, reque pimenta Você me pediu pra gente dar um tempo Mas é melhor a gente dar um fim Vai pensando que vai me enganar Eu sei bem, vai voltar pra mim E se teu eixo procurar, é só pra te usar E vai só te fazer seu desejo na cama Não adianta me ligar, eu tô cansado de amar mulher piranha E se teu eixo procurar, é só pra te usar E vai só te fazer seu desejo na cama Não adianta me ligar, eu tô cansado de amar mulher piranha Nem adianta me ligar Eu tô cansado de amar mulher piranha E tudo dando errado e eu saí Foi por a cabeça no lugar Restaurante lá na sul, pari E quando eu notei A minha boca começou a secar E ela viu me cumprimentar E viu o rindo sussurro Dois mil que eu vou E sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Mas a gente Vejo pra sentar de graça Vai Ela me jogou Pila tarde E dá uma sentada de graça Coscoba Cedês O Moral de Aiguara Safada Se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quica, dá de graça Dá uma sentada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor, dá uma sentada Estourou, Rick, me vê Respeito o homem Homem agora é som É o culpado da cena E tudo dando errado e eu saí Foi pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sul, pari E quando eu notei A minha boca começou a secar E ela viu me cumprimentar Em meu ouvido sussurro Em 2001 E sabe a cara de sem graça Ele é MC3 E pediu pra sentar de graça Ela me xingou Pila tarde Dá uma sentada de graça Dá uma quica, dá de graça Dá uma sentada Senta novinha Senta novinha Se tiver muito estressada Por favor, não cobra nada Dá uma sentada Que passa E dá uma sentada De graça Dá uma quica, dá de graça Dá uma sentada Vai se afeta Se tiver muito estressada Pode sair que tá pesado Já para Já foi Doente de amor Doente de amor Fica quem quer, rapaz É iludir, bebê Logo eu É o culpado na cena, bebê Vai contrair uma vez Vai contrair uma vez Vai contrair três Você fica me iludindo E tá pensando que eu não sei Vai contrair três Você fica me iludindo E tá pensando que eu não sei Você fica me iludindo E eu me faço de menino Coscopas Cederes O moral de Aiguara Vai contraindo E eu me faço de menino Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo E eu me faço de menino Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo E eu me faço de menino Vai Quero de, bebê Logo eu Me trai uma vez Vai contrair três Você fica me iludindo E tá pensando que eu não sei Trai uma vez Vai contrair três Você fica me iludindo E tá pensando que eu não sei Você fica me iludindo E eu me faço de menino Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo E eu me faço de menino Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo E eu me faço de menino Eu não sou trem Pandainha reta É o culpado na cena, bebê Estourou o equipimento Essa vai pra morena E pra loirinha de olho azul Essa vai pra morena Com as copas e reais Que lenda Pra quem treme Mais um bom 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 E caramba É duelo É combate Vai novinha Culpado tá na cena e a novinha representa Cê tem câmera lenta Culpado tá na cena e ela tá cheia de tesão Culpado tá na cena e ela tá cheia de tesão Kiko parou, parou com a mão no chão Kiko sentou e já parou na posição E foi só bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão E foi só bunda no chão, vai, bunda no chão Bate pra bunda no chão, bate pra bunda no chão E foi só bunda no chão É o Culpado na cena, viu? E aí, tamo junto barreiras divulga Eu só vai pra morena e pra loirinha de olho azul Eu só vai pra morena e pra loirinha de olho azul Duelo de bunda, vai quem treme mais o bum 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 Vai loirinha, vai morena, vai jogando, vai Vai jogando, joga Bota a mão no palidão Culpado tá mandando e a novinha representa Culpado tá mandando e a novinha representa Cê tem câmera lenta Culpado tá na cena e ela tá cheia de tesão Culpado tá na cena e ela tá cheia de tesão Kiko parou, parou com a mão no chão Kiko sentou e já parou na posição E foi só bunda no chão 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 E foi só bunda no chão Eu estou aqui pra frente Eu estou aqui pra trás Balançando o ombro, essa dança tá demais Eu estou aqui pra frente Eu estou aqui pra trás Eu estou aqui pra trás Balançando o ombro, essa dança tá demais O culpado que lançou, estourou carai A novinha que lançou, estourou carai Vai encaixando, encaixando, encaixando Coscobas e Dias Me encaixando, me encaixando, me encaixando, vai Toma, toma a piroquinha, toma a pirocada Toma, toma a piroquinha, toma, toma O cabelo, me encaixando, me encaixando, na tabaco Toma, toma a piroquinha, toma, toma a pirocada Toma a piroquinha, toma, toma a pirocada Eu o culpado na cena Eu vou de um troinha, aluna de um Alves É nóis que tá, daquele jeito Flex CDs, load CDs, tamo junto Mais uma, é o compado na cena, daquele jeito Eu estou aqui pra frente, eu estou aqui pra trás Balançando o ombro, essa dança tá demais Eu estou aqui pra frente, eu estou aqui pra trás Balançando o ombro, essa onda tá demais Esse aqui vou apostando, estourou caralho Esse aqui eu vou apostar Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma, toma piroquinha, toma, toma, vai Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Toma, toma piroquinha, toma, toma pirocada Toma piroquinha, toma, toma pirocada Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Encaixando, encaixando, encaixando na tabaca Toma, toma, piroquinha, toma, toma, pirocada Toma, toma, piroquinha, toma, toma, pirocada Toma, 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 toma É o culpado na cena Cega a regra, bebê, vai devagar Vai dar certo Coscobas e Rez Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, eu tô babando, tô babando Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, tô babando, tô babando Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, eu tô babando, tô babando É o culpado na cena Tamo junto, meu empresário, o compositor João Borges Meu compositor Raylton Ray É o culpado na cena Olha só quem vai passando, revestendo, rebolando E a bundinha da morena, da mulata e da lourinha Quem vai passando, rebolando E a bundinha da morena e da mulata e da lourinha Bundinha da nadinha, engraçadinha e bonitinha E quem não olha pra bundinha da nadinha, engraçadinha e bonitinha Olha a lomãozinha, olha a lomãozinha, olha a lomãozinha Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, eu tô babando, tô babando Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, eu tô babando, tô babando Tô olhando, tô olhando, tô olhando O balanço da bundinha, eu tô babando, tô babando É o culpado na cena Vem agora E o culpado na cena Olhando nos contas, sim, sim, lá seu nome, nome escondido A prima deu coração, tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez, desculpa aí se eu te atrapalhei Por minha intenção, desculpa se eu errei, mas se ele te largar eu te assumo de vez Coscopa Z3, o moral de Aiguara Acredito, larga esse cara, vem viver aqui comigo E não sou culpado, saio como errado, porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo E não sou culpado, saio como errado, porque tô viciado nesse amor bandido E pra cantar comigo esse hit, eu vou ser o culpado E o culpado na cena, estourou e que pimenta Olhando nos meus contatinhos, sim, lá seu nome, nome escondido Abri e mandei um coração, tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez, desculpa aí se eu te atrapalhei Não foi minha intenção, desculpa se eu errei, mas se ele te largar eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo E não sou culpado, saio como errado, porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo E não sou culpado, saio como errado, porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Meu parceiro culpado Valeu PH Paulo Henrique E o culpado na cena Tamo junto É o culpado na cena Fala comigo novinha E o pior que eu tô amando Mas ela só tá machucando Aê De copão na mão, embraçadão Ela sabe da minha conduta Ela viu minha condução E já tá na minha garupa Depois de uma ligação Ela pergunta por que ela é tchuca Tchuca? Mas por que tchuca? Tchuca que é tchuca, machuca, vai Tchuca, machuca, vai Tchuca, machuca, vem jogando a bunda O moral de Aiguara Vem jogando a bunda, vai Tchuca, machuca, vai Vem jogando a bunda, machuca, machuca Machuca, machuca Vem jogando a bunda Tchuca machucando 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 Vem jogando a bunda E aí Santiago Tá sabendo das coisas, né? Esse sol é fuderoso Estourou, Rick Pimenta Vem no aquecimento De copão na mão, embraçadão Ela sabe da minha conduta Ela viu minha condução E já tá na minha garupa Depois de uma ligação Ela pergunta por que ela é tchuca Mas por que tchuca, amor? Tchuca que é tchuca, machuca, vai Tchuca machucando Vem jogando a bunda, vai Tchuca machucando Vem jogando a bunda Tchuca machucando Vem jogando a bunda Chuca machucando, vem jogando a bunda É o culpado na cena Santiago XX Estourou o Rick Pimenta Tá tipo bomba, explodindo tudo Anouquecimento Eu faço no Coscopas e Deus E esse sim, é legal